A gente vai estar no ensino médio daqui a pouco. Sabem o que significa? Tudo é possível. Ela é veterana, cara. Isso nunca vai acontecer. Ela ainda não conhece o meu novô. Eu não quero mais enrolar isso. Ai! Por um segundo eu pensei que você tava trepado com a porta. Dá pra você sair daqui? Os meus pais vão viajar nesse fim de semana. E este que vos fala vai dar uma festa épica. Vocês três são os meus mais um. Eu tô fora. Acho que eu tô fora também. Só agente de Calouro foi convidado. É onde eu vou dar em cima da Bailey. Você vai conquistar o respeito do seu irmão. Você vai parar de ter medo. Você vai se livrar desse apelido zoado. E aí, Beto? Salve, família. P***! A gente vai mesmo viver essa vida enquanto caras como o Dennis traçam sua mãe? E eu não posso fazer isso. Vai ter gente brigando. Todo tipo de loucura. Me dá isso aqui. Você vai até algum garoto. Olha bem os olhos dele e diz Oi, meu nome é Benji e eu quero ser seu amigo. Tá bom? Se liga aqui. A gente vai apavorar essa noite ou não. P***. O ensino médio é o máximo. E aí, você tá na minha classe, não é? Ô, o senhor é tudo bem. Quem tá pronto pra uma aula de ciência? Não é só uma festa. É o nosso futuro. Ai, m***a! O que você tá esperando? A gente não é o seu Uber. São, sim. Onde você mora? Taco Bell. E que p*** é a ketamina? Eu não sei. Acho que é pra gatos, tipo isso. Ah! Acho que é pra gatos. Sei lá, mãe.